Eu andava sozinho, sem motivo pra sorrir Com o rádio ligado só pra me distrair Foi então que eu ouvi a voz de um louco dor Prometendo ajudar quem procura um grande amor Dei o meu endereço, também meu telefone A minha descrição junto com o meu nome Dei o meu endereço, também meu telefone A minha descrição junto com o meu nome Amigo ocultor, eu queria saber o que aconteceu O tempo tá passando, não tenho respostas Ninguém me escreveu Amigo ocultor, eu queria saber se você já falou Meu recado no ar, porque até agora ninguém me ligou O amor que procuro, sei que posso encontrar Só você, grande amigo, é que pode me ajudar Sua voz é esperança pra quem vive sem ninguém Manda em mim a mensagem, quero amor pra mim também Locutor, seu trabalho Que nos faz mais feliz Me ajude a encontrar O amor que tanto quis Locutor, seu trabalho Que nos faz mais feliz Me ajude a encontrar O amor que tanto quis Amigo ocultor, eu queria saber o que aconteceu O tempo tá passando, não tenho respostas Ninguém me escreveu Amigo ocultor Amigo ocultor, eu queria saber se você já falou Meu recado no ar, porque até agora ninguém me ligou Amigo ocultor, eu queria saber o que aconteceu O tempo tá passando, não tenho respostas Ninguém me escreveu Ninguém me escreveu Amigo ocultor, eu queria saber se você já falou Meu recado no ar, porque até agora ninguém me ligou Amigo ocultor, eu queria saber se você já falou Amigo ocultor, eu queria saber se você já falou